Mercado da produção, quinta-feira, véspera da sexta-feira santa e o que a gente observa aqui no mercado é esse movimento intenso, mas muito intenso os próprios comerciantes estão dizendo que é uma quinta-feira até diferente em relação a anos anteriores aqui é o seguinte, limite de distância não existe nem com fita métrica, se você trouxer aquela fita métrica da NASA você vai conseguir fazer esse controle aqui do lado é onde tem o maior número de pessoas, por quê? porque tem sururu, tem camarão, maçunim, tem peixe tudo pronto já da semana santa saber inclusive aqui das pessoas que estão comprando aqui nesse momento para saber como é que está o preço do pescado olha do lado de cá a senhora utilizando máscara está bom o preço a senhora, está bom o preço? está, mais ou menos, não está muito barato não não está muito barato não está muito barato não, não é? está diferente do ano passado, muito diferente? está igual isso está igual ok bom, do lado de cá tem sururu, eita, Valdemir, vamos te derrubar aí sururu, filé de siri saber dos rapazes aqui? jovem, jovem, está bom o preço aí? está está ótimo você comprou do quê? filé de siri, 45 reais pela fé 45 reais aí só pela fé, em nome de Jesus, meu filho, está caro demais aumentou tudo tudo aumentou a crise bateu na nossa porta com certeza, viu? difícil está difícil sururu 15 20 reais e o marisco está demais, viu? bom, olha só 45 reais o filé de siri brincadeira tem hora vamos continuar nesse giro aqui no mercado da produção agora daqui para lá é difícil entrar, né? porque olha só essa essa seria a porta da entrada mas virou entrada e saída aqui você não sabe se está entrando ou se está saindo não sei, Valdemir se você vai conseguir pegar uma imagem legal aí mas gente 11 horas da manhã isso é o mercado da produção tacinha completamente lotado é impressionante é o Akita tudo bem? está assistindo sempre a gente? estou sempre acompanhando o Rodrigo Beridiano as lives do Galo tem que acompanhar onde o Rodrigo estiver a gente está vai ter nome Ione está aqui Ione essa tem bom gol chegá-lo mas não dá nem para a gente tentar conversar com os comerciantes que estão por aqui cada um fazendo a sua parte mas como a gente diz lá em o Jacaré dos Homens é um empinhado de gente que meu amigo a administração do mercado público de Maceió Centabes que é a secretaria responsável pela administração aqui desde cedo que tenta fazer o controle disso aqui a guarda municipal já veio a polícia militar também e a gente conversa a partir de agora com o Gesso Santos ele que é administrador um dos administradores aqui do mercado e fala como é que está a situação como é que está esse controle a partir de agora olha nós recebemos o apoio da polícia militar agora há pouco junto com a guarda municipal junto com a SENSC fizemos o trabalho de isolar a área para a gente ver como ficaria se o pessoal iria respeitar a gente sentiu que dá para fazer essa aplicação e aí como foi o tubo de ensaio já retiramos vamos esperar a população evacuar a área para a gente começar a tomar as medidas cabíveis nessa sexta-feira a tendência é aumentar ainda mais em função já da sexta-feira santa o que é que tem programado na verdade historicamente a sexta-feira ela é mais calma por incrível que pareça o pessoal compra mais na quinta sexta-feira funciona só até meio dia o mercado e o fluxo costuma ser menor mas vamos preparar alguma coisa já esperando muita gente se não vier já está tudo dentro do combinado bom bom essa é a situação do mercado agora claro que para encerrar tem essa rapaziada aqui que não está no álcool em gel o álcool aqui é outro álcool bebedel vamos expulsar esse miserável mas essa hora da manhã eu acredito que com essa hora eu admiro o mercado da produção que eu nunca vi de uma situação dessa essa está sendo das melhores quinta-feira maior da minha vida porque eu nunca vi tanta gente aqui quantos anos de mercado já? eu tenho a pasta de uns 42 anos eu ainda tinha cabelo nessa época eu acredito eu acredito vamos vencer vamos vencer esse miserável um brinde aí um brinde aí agora a saúde a saúde e que isso é e que isso passe logo se Deus quiser amém que nós precisamos trabalhar não faz churrasquinha de gato não aqui esse é o sangue do molho o sangue do molho do giro que é a passaria gente isso é para tirar um pouco dessa seriedade aí de toda essa situação de toda essa pandemia rapaziada aqui está no álcool mas o álcool aqui é outro é com você